Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô gravando o meu primeiro vídeo com a câmera nova, a Samsung NX300 e assim que eu conseguir mexer bem nela, entender bem a câmera, eu faço um vídeo e mostrando ela pra vocês, tá? Eu nem sei como que vai ser esse vídeo, porque eu tô toda errada, eu devo estar fora de foco, a imagem não deve estar boa mas vocês me desculpem, eu tô tentando mexer nela direitinho Pois bem, eu recebi alguns pedidos pra que eu fizesse um vídeo gravando 50 fatos sobre mim Só que aí, né, analisando os fatos sobre mim, eu vi que eu não teria 50 fatos assim, que enfim, seria interessante e que vocês também não gostariam de saber Então, eu decidi gravar 16 fatos sobre mim Eu adoro acordar cedo Claro que tem aqueles dias assim, que dá vontade de ficar até tarde na cama, é sempre bom mas o acordar cedo pra mim, assim, parece que o meu dia rende muito mais Eu morro de medo de aranha Não é nem nojo e pavor, assim, sabe? Não é isso, é medo mesmo Eu não gosto do jeito, assim, que a aranha tem, aquelas patinhas, assim Aquilo me dá uma agonia, eu não gosto de aranha Eu não consigo dormir totalmente com a luz apagada A luz do quarto, em si, pode ficar apagada Não precisa dormir com aquela claridade, assim, no rosto Mas uma luz da casa, pelo menos, tem que estar acesa Eu não como nem milho, nem ervilha, nem amendoim e nem coco Quatro informações e um fato só Eu não gosto desse aí que eu falei E o coco, eu tenho alergia, minha boca, assim, fica inchada, fica vermelha E igual eu não gosto mesmo Então, é isso Às vezes eu sou muito mão fechada Eu acho, assim, que não só às vezes Na maior parte do tempo Eu sou mão fechada, assim, não pra comer Pra comer, não Eu acho que não tem que ser mão fechada Mas, às vezes, quando eu quero comprar alguma coisa Eu fico esperando pra ver se vai abaixar de preço Ou, então, eu tento trocar, né, aquilo que eu quero por um outro produto Que seja mais barato E aí eu vou adiando, sabe, a compra, assim, de alguma coisa Então, eu sou um pouco mão fechada Quando eu fico nervosa Eu não sinto, assim, nem fome, nem vontade de dormir Eu não sinto sede Parece, assim, que eu travo, sabe Eu tenho que ficar bem paradinha, esperando a situação resolver É diferente, né Tem gente que, quando fica nervosa Come bastante Fica meio, assim, elétrica, né Eu não O que eu mais adoro comer na vida Se eu pudesse Se não fizesse mal à saúde Eu comeria todos os dias É batata frita Uma das coisas, assim, que eu não gosto Que fazem pra mim É cantar parabéns no aniversário Quando a gente é criança A gente tem que gostar, né Fazer o quê? Pai e a mãe mandam na gente Mas eu nunca gostei, assim, daquele clima de parabéns, sabe Eu não gosto, assim, de comemorar meu aniversário Adoro ir no aniversário das outras pessoas E cantar parabéns E dar felicidade E tudo mais Mas no meu Os parabéns é uma coisa que eu não gosto Eu sou viciada em X Eu adoro comer X X salada X estrogonofe X calabresa Amo comer X Só que quando eu peço o X Ele é sem milho Sem edvilha Sem tomate Sem alface Eu não gosto de palhaço Não que eu tenha medo Mas aquela Aquela fisionomia do palhaço Assim Aquela maquiagem Que mesmo que a pessoa tá séria O palhaço parece que tá sorrindo Sabe Aquela maquiagem, assim É uma coisa que me dá um pouco de agonia Eu não gosto Assim Eu sou muito discreta Eu não gosto de constranger alguém Eu não gosto de falar alguma coisa Que eu sei que essa pessoa vai ficar constrangida Ou de pegar no pé dessa pessoa Assim Se ela fala alguma coisa errada Às vezes as pessoas têm a mania, né De brincar Brincar com aquela pessoa ali Porque ela falou alguma coisa errada Eu não sei E aí a pessoa se sente um pouco constrangida Eu não gosto de causar, sabe Esse constrangimento na pessoa Às vezes até eu passo, assim Parece que eu não me preocupo com a pessoa Porque eu não gosto de perguntar muito da vida dela Ou perguntar coisas que de repente Ela não gostaria de me responder Uma das coisas que me dá verdadeira agonia É alguém mexendo no meu cabelo Não é assim Porque eu não gosto Que coloque a mão no meu cabelo Nada disso Cabelo é cabelo É aquela sensação, assim De mão De alguma coisa, assim Eu não gosto, assim Sabe Não sei porquê Parece que me dá uma sensibilidade No couro cabeludo Eu não sei Eu não gosto Eu não gosto nem assim Quando eu vou em algum lugar Pra cortar o cabelo Porque a pessoa tem que ficar ali mexendo Penteando, aquela coisa toda E aquilo tudo me dá uma agonia Então, não sei Eu tenho agonia que mexam no meu cabelo Eu adoro filme de suspense e de terror É os dois gêneros de filmes que eu mais adoro Eu não sou muito de filme de comédia Assisto, claro, né? Uma comédia Mas o meu preferido mesmo É suspense e terror E se o filme for antigo Melhor ainda As duas séries que eu mais adoro assistir Uma é Arquivo X É uma série bem antiguinha Eu olhei a primeira vez que deu a série Olhei todas as temporadas E aí, agora há pouco tempo Eu pedi pro meu marido baixar na internet pra mim E eu assisti todas as temporadas de novo E daqui a um tempo eu tenho certeza que eu vou assistir novamente Porque é uma série que eu sempre gostei Outra série é The Walking Dead Não é ela tão antiga assim Mas é uma série que eu adoro assistir Eu sou completamente viciada Eu prefiro o nascer do sol Do que o pôr do sol Eu acho, assim, o nascer do sol mais bonito Mais alegre Deve ser porque eu gosto de acordar cedinho De ver o meu dia começar cedinho Eu adoro cheiro de ração Ração pra cachorro, ração pra gato Aquelas comidinhas pra passarinho Eu acho que é porque o cheiro de ração Me lembra os bichinhos Então eu adoro cheiro de ração O vídeo era esse Eu espero muito que você tenha gostado Eu espero também que a imagem esteja boa E se não tiver boa Eu tô tentando mexer na câmera Eu vou arrumar com certeza Foi mais um teste mesmo que eu fiz Mas eu fiz de coração pra vocês Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo